Olá, amigos, mais uma vez juntos no programa Plantão de Resposta do Centro Espírita União. E é com muita alegria que conversaremos a respeito de algumas questões que nos são encaminhadas pelos frequentadores e pelos trabalhadores da casa, as quais responderemos segundo a doutrina espírita. O espírito mentor de um médium pode transmitir opinião equivocada sobre um acontecimento entre os homens? Mentores e mentores. Cada um tem um mentor que precisa, cada um tem um mentor que merece. E assim, há gradações de mentores, tal qual existem os homens, de inteligência, de capacidade intelectiva, e de capacidade moral e de condição moral, diferente. Então, tal qual os homens, nós somos classificados na espiritualidade segundo o nosso padrão de evolução. E a classificação que a gente encontra no livro dos Espíritos diz assim, nós somos classificados em Espíritos imperfeitos, Espíritos bons e Espíritos puros. A grande maior parte dos mentores que nos cercam são Espíritos bons, a trabalho. Os Espíritos que nos envolvem normalmente são Espíritos familiares, que nos são mentores, daqueles que não têm um trabalho de envolvimento da coletividade, e sim da individualidade. Assim, nós podemos ter orientações daqueles que são ainda condicionados à evolução, e assim, eles não são Espíritos perfeitos, porque senão eles seriam puros. Dessa maneira, eles podem cometer erros, porque eles têm limitação intelectiva. E podem também impor as suas próprias ideias, ainda que sejam razoavelmente boas, não são perfeitas, porque eles são ainda moralmente imperfeitos. Os mentores podem dizer aos encarnados tudo o que vêm e sabem? Jamais! Nós temos um exemplo muito interessante na psicografia do livro Missionários da Luz, pelo Chico Xavier, sob orientação do nosso André Luiz, que em determinado ponto da psicografia, o Emmanuel, que era o mentor responsável pelo trabalho do Chico, comunicou que a psicografia do livro seria suspensa, e de fato foi, durante um determinado tempo. O Emmanuel contou para o Chico que isso foi devido a um replanejamento que seria feito no plano espiritual daquilo que o nosso André Luiz estava transmitindo. E, de fato, o Emmanuel contou que aquilo que ele traria não era, naquele momento, apropriado, porque a humanidade ainda não estava pronta para receber aquelas orientações, aquelas verdades que ele ia transmitir, e que poderia, em determinada condição, causar até distúrbios entre os encarnados. E a espiritualidade não procura tumulto, distúrbio, porque a gente sabe que cada um recebe a verdade segundo a sua condição e possibilidade. O próprio Paulo diz assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E o André tem uma frase também muito interessante, muito esclarecedora a esse respeito. Diz assim, A verdade é como pão. Nós devemos tomar dela todos os dias um pouco, mas segundo as nossas capacidades de absorver. Assim, a espiritualidade não traz tudo para nós, porque nós não estamos preparados para tudo. É possível afirmar alguma data de quando será a transição planetária? De maneira nenhuma. Os planos divinos não são do nosso acesso. E além do mais, os planos divinos, eles são mutáveis. Muita vez, há um planejamento, sim, mas esse planejamento é extremamente dilatado. Acontece da seguinte maneira. O plano acontece, o plano existe. Mas, se nós não conseguimos alcançar aquela meta, a espiritualidade nos dá uma moratória, nos dá uma chance a mais. Então, assim, estabelecer uma data rígida é complicado. E alerto. Toda comunicação espiritual, ou assim dita, espiritual, que venha com data rígida, de que vai acontecer alguma coisa, em especial um grande transtorno, entregue na mão de Deus. E tenha cuidado com essa comunicação. Nem sempre se traduz na realidade. E nós já vimos muitas delas que não levaram a nada. Nos processos evolutivos de transição planetária, os espíritos rebeldes e maus serão expurgados para outros mundos? Como são esses planetas? Bom, esses expurcos sempre aconteceram. Isso é natural do processo evolutivo dos mundos. Nós temos o exemplo da nossa própria Terra, onde, para cá, foram exilados os capelinos. E vieram para cá aqueles espíritos que não se coadunavam com o processo evolutivo de capela. Não eram de todos mal, mas eram espíritos rebeldes e que impediam o processo evolutivo daquele grupo, daquele globo. Por quê? Porque o processo evolutivo, ele acontece não por uma determinação exclusiva de um processo divino, mas acontece porque, apesar de ser uma lei divina, porque os homens evoluem e, consequentemente, elevam o padrão vibratório do globo que eles existem. No nosso caso da Terra, o processo evolutivo, o processo transformatório só acontecerá se nós elevarmos nossa condição espiritual, elevando o padrão vibratório de todo o globo. Os espíritos inferiores e rebeldes que não querem o processo evolutivo para permanecer com os prazeres que lhes competem, com os privilégios que são próprios, eles tentam impedir o progresso e, dessa maneira, eles são retirados, levados a outros planetas. E tal aconteceu com a Terra, os caperinos vieram para um planeta primitivo. Os exilados da Terra serão levados para planetas ainda inferiores. Sempre vai acontecer desse jeito. E lá eles continuarão a trabalhar. Mas eu quero tranquilizar a todos nós, não com as minhas palavras, mas com as palavras de Jesus, que disse que nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou será perdida. E mais ainda, veja só, se nós formos para um planeta inferior, nós vamos na condição de trabalhadores, mais uma vez. E, sob os cuidados do nosso Mestre Jesus, ninguém será abandonado. Ninguém será jogado a um lugar de relento sem acompanhamento. Então, tenhamos a segurança, a firmeza. Mas como é que permanecemos na Terra, então? Pelo esforço próprio. E Jesus deu uma dica no Sermão do Monte que a gente deve se alertar. Que ele diz assim, os mansos e pacíficos herdarão a Terra. Essa epidemia tem algo a ver com esse expurgo para outros planetas? As pessoas que agora estão morrendo estão indo direto para lá? Não, coitados. Assim, não vale, né? Já estão desencarnando numa condição difícil, num desequilíbrio geral, e ainda dizer que todos aqueles que desencarnam de Covid estão sendo expurgados da Terra, isso não é verdade, isso não corresponde à realidade. Desencarnam as pessoas que têm que desencarnar, e esse processo de expurgo sempre aconteceu. Mas ele se acentuou na metade do século passado, por volta de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, se acentuou esse processo de expurgo. E ele não é novidade nenhuma para o momento, porque a gente tem que saber. Esse é o momento de resgate coletivo, e esses resgates coletivos sempre aconteceram. Afirmar que a epidemia é um projeto de expurgo, isso é temerário. Com a retirada desses espíritos rebeldes, a Terra, após a pandemia, terá uma melhora e evolução rápida? De maneira nenhuma. Não é assim que acontece. O processo evolutivo nosso acontece de duas maneiras. espíritas. A gente encontra isso no livro dos espíritos, na lei do progresso, que diz assim, ocorre primeiro o progresso intelectivo, depois o progresso moral. Então, esse progresso intelectivo, a gente vê que ele corre de uma maneira acentuada. A gente vê nos meios de comunicação, nos meios de transporte, nas técnicas das ciências eletrônicas, tal qual esse momento que nós estamos tendo essa oportunidade dessa comunicação via a tecnologia avançada que o homem alcançou. Mas, em moralidade, a gente também consegue ver que nós estamos longe de alcançar uma evolução moral. A gente vê nos meios de comunicação os desastres, as tragédias, os tumultos políticos. E nós sabemos que nós estamos ainda longe de alcançar esse processo evolutivo que não vai acontecer de um momento para o outro. Aliás, nós estamos vivendo uma transição entre um planeta de provas e expiação a um planeta de regeneração. E esse processo evolutivo, ele tem mil anos para acontecer. Para isso, nós ainda estamos muito próximos da condição de um planeta de prova e expiação do que de um planeta de regeneração. Muita gente quer viver as benesses de um planeta de regeneração sem se esforçar para se libertar do homem velho do planeta de provas e expiação. Mas isso não acontece dessa maneira. Vamos ter paciência para conosco e esforço constante. É certo afirmar que as pessoas que padecem de covid na sua maioria tem má conduta moral? De maneira nenhuma. Não é assim que funciona. O homem é bruto e duro para com os outros, não é? Faz um julgamento acentuado. Dizer que as pessoas que padecem de covid tem má conduta moral é no mínimo falta de caridade. mas o homem sempre fez isso. Nas épocas históricas dizia-se que a ranceníase a lepra era a ocorrência das pessoas impuras. Depois, mais tarde, a tuberculose foi dita que era a doença dos devassos. e recentemente a gente viu a mesma humanidade que a gente conhece hoje dizendo que aqueles que padeciam de AIDS eram porque eram promíscuos. E agora arrumaram mais uma vez para moralizar uma ocorrência de doença. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso a gente vê também dentro do nosso próprio meio. Vamos puxar as nossas orelhas, né? Tem muita gente que é espiritualista que diz assim Ah, tal pessoa está tendo uma determinada doença é porque ela fez isso no passado ou fez aquilo. Não existe uma correspondência matemática entre uma ocorrência da nossa vida anterior ou atual e uma doença nesse momento. Tá certo que tem muita gente que procura se adoecer com os excessos e os desmandos que possa acontecer com o corpo os descuidos. Aí a gente pode estabelecer correu demais? Exagerou na velocidade? Teve um acidente de carro. Isso eu posso falar. Não cuidou direito do seu corpo? Tá com uma doença degenerativa? Aí eu posso falar. Mas estabelecer uma correlação entre uma determinada doença e uma condição moral? Isso não é verdade. Isso é falta de caridade. é verdade que o plano espiritual afirma que o vírus da covid-19 foi criado em laboratório terrestre? Já dissemos em outro programa que a espiritualidade quando manda uma comunicação ela não causa tumulto. E já dissemos inicialmente que tudo que a espiritualidade coloca aqui pra nós quando vem do plano espiritual superior ela é muito bem dosada ela é muito bem filtrada e jamais traz alguma acusação. E essa afirmativa é uma acusação contra alguém. E nós quando alguém acusa isso foi feito em laboratório e isso que tá aqui é uma maldade portanto de alguém nós já começamos a culpar alguém que a gente imagina. E isso não corresponde a um trabalho do plano espiritual. Todas as comunicações do plano espiritual são pautadas na consolação no esclarecimento e no processo educativo. Se alguma coisa veio do plano espiritual com esse tipo de afirmativa podemos garantir que não se trata de um espírito equilibrado ou superior. Como agem as equipes espirituais no auxílio dos doentes desencarnados nas diversas enfermidades? Olha só veja bem as diversas equipes de trabalho no plano espiritual que fazem esse tipo de orientação que fazem esse tipo de cuidado nós vamos encontrar nos livros do André Luiz em especial eu peço para que se pesquise no livro Obreiros de Vida Eterna eles atuam diretamente eles têm a capacidade de atuar sobre o doente sem a necessidade da intermediação de um humano eventualmente eles tomam as energias de um médium humano em desdobramento pelo sono ou nos trabalhos mediúnicos chamado de tratamento de saúde porque cura ninguém pode prometer nos centros espíritas ou até em outras instituições religiosas de elevado nível a espiritualidade não perde uma oportunidade de ajudar de auxiliar mas eles só tratam aquilo que é permitido e eles não ficam assistindo eles não ficam ali e simplesmente precem eles atuam na desmaterialização de tecidos na recomposição de tecidos no equilíbrio orgânico nós sabemos que os passos magnéticos sejam pelos encarnados mas que são fundamentalmente conduzidos pelos desencarnados elevam o padrão vibratório de cada célula do nosso organismo elevando consequentemente o funcionamento dos tecidos e dos órgãos produzindo a cura isso é natural que eles atuem eles não precisam da intermediação do encarnado para realizar seus trabalhos é permitido aos familiares e amigos desencarnados visitar livremente os doentes encarnados? de maneira nenhuma se não é permitido para o encarnado visitar um hospital na situação que a gente vive atualmente e é um grande exemplo se tem limitação de visita a determinadas áreas dos hospitais porque sabe que nós podemos levar alguma coisa indevida para o doente ou apanhar alguma coisa indevida daquele que se encontra internado no plano espiritual também existem filtros acentuados primeiro deles todos os hospitais tem vigilância acentuada tem vigilância marcada daqueles que podem entrar ou não mas também lá no plano espiritual nós sabemos que o equilíbrio a liberdade não é livre totalmente nós não fazemos o que a gente quer a gente faz o que é permitido o que é autorizado então se eu estiver no plano espiritual eu souber que algum parente meu está passando mal por alguma coisa doente eu posso se eu não estiver preparado até levar o meu desequilíbrio emocional a ele então assim ninguém faz o que quer no plano espiritual não a gente faz o que é permitido o que pode o que dizer da afirmativa de que o vírus da covid tenha sido criado no plano espiritual e introduzido entre os encarnados essa também é uma outra afirmativa extremamente temerária quem falou isso tinha a intenção de dizer o que que ele foi criado por espíritos inferiores introduzido entre os homens para punir os homens para fazer o mal então ele está valorizando por demais a espiritualidade inferior tanto tecnologicamente quanto na sua liberdade de fazer o que quer agora se ele falar que o vírus foi criado pela espiritualidade superior e introduzido entre os homens para punir os homens aí ele está falando que Deus é mal que Deus pune os homens e a gente sabe que não é desse jeito Deus é amor sempre então esse tipo de afirmativa não é verdadeiro mas vamos puxar a responsabilidade para nós nós encontramos no livro Os Mensageiros no capítulo 18 do André Luiz Psicografia do Chico um texto muito claro da responsabilização do homem por aquilo que lhe ocorre aliás é lei divina aquilo que ocorre com o homem porque o que ele plantar ele deverá obrigatoriamente o que ele semear ele vai colher então diz nesse texto o que aconteceu na segunda guerra mundial e ele diz assim os desequilíbrios das lutas de opinião das vibrações do pensamento daqueles que se encontravam longe das frentes de batalha trouxeram desequilíbrios a padrão vibratório da terra a ponto de contaminar as fontes de vida na terra e produzir epidemias sem conta até então desconhecidas ou seja o que ocorre com o homem é de responsabilidade do homem e não vou botar a culpa nos outros não vão chamar responsabilidade para nós e trabalhar com olhar as nossas atitudes vigiar a nós mesmos e não aos outros e manter-nos em ligação com o plano espiritual através da prece por que a obra de André Luiz é tida como referência na doutrina espírita? ah porque a obra de André Luiz ela não tem erros o Chico com o objetivo de sempre ensinar dizia o seguinte todo médium interfere na comunicação da qual ele é trabalhador mas veja só ele dizia isso para ensinar e ele falava assim tudo o que estiver na minha obra na obra da qual minha não desculpe na obra da qual eu participo era assim que ele falava de correto de perfeito de lúcido deve-se ao plano espiritual o que tiver de indevido deve-se a mim que é a interferência obrigatória do médium aliás o melhor médium é aquele que menos interfere na comunicação mas veja só por que é que ela é referência? porque ali a gente não encontra acusação não encontra divisão entre os homens mesmo entre religiões a gente vê a espiritualidade acudindo os evangélicos acudindo os católicos acudindo até as pessoas sem religião não existe exclusividade na obra de André Luiz e além do mais a gente vê que toda a obra de André Luiz foi pautada segundo o evangelho de Jesus ela não é uma obra simplesmente técnica ela é a expansão do evangelho onde se traz o conhecimento de Jesus do seu evangelho traduzido em forma prática o que pensar da afirmativa de que o desencarne coletivo nessa epidemia eliminará pessoas inteligentes causando um colapso nas artes ciências esportes e até na economia aqui na terra é pensar que os celeiros divinos não tem elementos suficientes para cobrir uma necessidade da terra ou uma ocorrência nesse momento entre nós veja só no livro os mensageiros na sua introdução nosso Emmanuel diz assim não faltam providências da espiritualidade superior ao homem encarnado não falta auxílio ao homem encarnado agora com essa fala estão pensando então que a epidemia tomou o controle da espiritualidade superior que a espiritualidade superior perdeu o controle da situação onde os que desencarnam vão fazer falta na terra mas nós devemos lembrar que partem do plano espiritual todos os dias as centenas mensageiros da espiritualidade trazendo ao homem um processo de educação de evolução e de conforto a espiritualidade não perde o controle disso tudo não faltará gente pra trabalhar não faltará gente inteligente não faltará o progresso porque ele é uma lei divina e Jesus não perdeu o controle da situação então nós não devemos perder esse controle também então veja só o que nós precisamos fazer diante dessa epidemia ter a certeza de que Deus de que Jesus de que os espíritos superiores estão no comando de que já vivemos situações piores que essa de que nada é eterno ou seja isso vai passar e mais ainda nós devemos também manter uma responsabilidade muito grande sobre nossas atitudes sejam elas faladas sejam elas pensadas ou sejam nas ações concretas porque o nosso pensamento ele mexe com o padrão vibratório da terra isso a gente citou no livro dos mensageiros no capítulo 18 então se nós mantivermos aquilo que Jesus nos ensinou do evangelho sobre a nossa responsabilidade de olhar a tudo de vigiar as nossas atitudes e de nos mantermos em ligação com a espiritualidade superior através da prece aí nós colaboraremos tanto com o processo evolutivo da terra quanto com as limitações dos desastres desse momento que estamos vivendo então colaboremos conosco mesmo erguendo nosso padrão vibratório erguendo as nossas responsabilidades e entregando a Deus com confiança com fé de que tudo isso vai passar e de que continuaremos nosso trabalho aqui ou na pátria verdadeira que é o plano espiritual mas na certeza maior ainda de que a morte não existe o que existe é o fim do corpo físico e que a pátria verdadeira não se encontra na terra ela se encontra sim no plano espiritual e que temporariamente aqui nos achamos com o objetivo de simplesmente objetivo transitório de simplesmente passar por algumas lições necessárias obrigatórias para voltarmos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje que assim seja e amanhã e amanhã Legenda Adriana Zanotto